Nós, os machistas, não somos dentistas nem radialistas Nós somos artistas querendo cantar Nós, os machistas, não somos surfistas nem paraquedistas Nós somos artistas querendo voar Nós, os machistas, não somos sambistas nem somos passistas Estamos na pista querendo passar E vamos tomando dor Vem, vem dançar na rua Vem, vem que a rua é sua Tire do fundo do armário aquela antiga fantasia Marcha móvel na avenida é massa Atrás do field, vem com a vida é massa Ver essa massa enlouquecida é massa Levanta a mão, levanta a mão, lá vem refrão Em frente e marche É marcha! Oh, em frente e marche É massa! Oh, em frente e marche É marcha! Com os machistas amassando sem mentão Espaguete feito de nieve massa Prepara o molho que lá vem o macarrão Em frente e marche Me cutuca Me cutuca Me cutuca Me cutuca Me cutuca Por favor Me cutuca Me cutuca Me cutuca Me cutuca Meu amor Sonhei que estava tudo ao contrário Primeiro eu jantava pra depois almoçar Primeiro eu ganhava o meu salário Depois eu ia trabalhar De marcha é Eu vou de marcha é Com os machistas Vou de ordina pra barra